Olá a todos vocês, bem-vindo a mais um programa. Acho que esta é a prescrição mais importante de todas as prescrições desta série de estudos. A prescrição para a salvação. Se compreendermos a prescrição de Deus para a salvação, encontraremos a prescrição para todos os nossos problemas. A primeira dimensão desta prescrição é a chamada prescrição intelectual ou cerebral para a salvação. É isso mesmo, é por aí que começa. Esta prescrição começa por alguma coisa que devemos primeiro crer e isto passa pelo nosso intelecto, pela nossa mente. É muito triste constatar que muita gente não passa dessa dimensão. Muita gente aceita Jesus na mente, no intelecto, mas por aí que tudo começa. O que precisamos saber? Precisamos saber em que o crer para que tenhamos a salvação? Se você quer a resposta para esta pergunta, abra sua Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Em João capítulo 5, Jesus disse aos seus apóstolos, Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. O autor americano Oswald Chambers afirma que estes dois versículos são a chave para toda a Bíblia porque neles Jesus está afirmando que ele é o tema principal da Bíblia. Toda a Bíblia converge para ele. É interessante isso, sabe? Leia a Bíblia, leia a Bíblia e anote tudo o que Deus fala sobre Jesus Cristo que se aplica a você. Você vai descobrir a salvação, a prescrição para a salvação. No começo da Bíblia, nós encontramos três tipos de Cristo, ou três representações de Cristo. A tenda do tabernáculo, o tabernáculo no deserto, representava Jesus e tudo o que havia dentro dela simbolizava Jesus Cristo. Os cordeiros eram sacrificados sobre o altar, representando o cordeiro que Deus enviaria. Tudo convergia para Jesus. Depois de encontrar Jesus Cristo nas Escrituras, sua segunda tarefa é crer em tudo o que Jesus disse na sua palavra a respeito de Deus e de si próprio. Jesus falou, Olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Você percebe como é importante, além de conhecer os mandamentos de Jesus, obedecê-los e permanecer neles? Encontramos mais de 500 ensinamentos de Jesus nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você conhece todos esses mandamentos? Se você crê em tudo o que Deus disse em sua palavra sobre Jesus, deve também atentar para o que Jesus Cristo falou. De acordo com João, Jesus é a essência de toda a revelação de Deus para nós. Ninguém jamais viu a Deus. João afirma, mas o único Filho de Deus que está junto ao Pai, em comunhão com Ele, e trouxe a revelação do Pai. Jesus é a expressão de Deus, a exegese de Deus, para usar a palavra grega empregada por João. Quando Jesus veio ao mundo e trouxe o seu ensino, Ele manifestou e revelou Deus. Ele revelou tudo o que podíamos compreender a respeito de Deus. Se você quer começar por uma prescrição intelectual para a salvação, comece acreditando em tudo o que Deus fala na sua palavra sobre Jesus e sobre Ele próprio. Creia em tudo o que Jesus falou sobre Ele próprio e sobre Deus. O que você vai descobrir? Existem vários hinos que cantamos na igreja, cujas letras respondem a esta pergunta. Há um ano comecei a memorizar hinos. Através das letras dos hinos, descobrimos muito sobre a história da igreja. Já ouvi alguém dizer que aprendemos mais com as letras dos nossos hinos do que com os sermões de grandes teólogos como John Wesley. Como antigamente muitas pessoas não sabiam ler, as letras dos hinos serviam para que a congregação memorizasse trechos da palavra de Deus. Por isso os hinos são ricos em trechos da palavra. Um exemplo disso são os hinos de Charles Wesley. As pessoas guardam com mais facilidade as músicas. Por isso podemos cantar tantas músicas sem precisar ler a letra. Por isso na Escócia e em Príncipe de Gales era tão comum memorizar trechos da Bíblia na forma cantada. Interessante isso, não acham? Sugiro que este método maravilhoso possa ser aplicado por vocês também. Se você decorar as letras dos hinos, estará decorando verdades da palavra de Deus. O assunto prioritário da palavra de Deus é Jesus Cristo, que é a solução de Deus para você e para mim. Ele é o nosso único salvador. Jesus trouxe a única salvação de Deus ao morrer na cruz por nós. Um dos princípios que aprendemos com a palavra de Deus é que não podemos nos salvar. Mas acontece que tentamos resolver por nós mesmos o problema do pecado na nossa vida e preparar nosso caminho para o céu. É ridículo tentarmos a salvação sendo bonzinhos e fazendo boas obras. Já viu alguém atravessar o Oceano Atlântico a nado? Então, também não dá para conseguir com o próprio esforço a salvação. Deus sabia que seria impossível para nós conseguirmos a salvação. Ele sabia disso, por isso providenciou a nossa salvação. O inimigo é enganador e o seu principal objetivo é fazer com que as pessoas troquem o céu pelo inferno. Esse é o seu objetivo principal. O perigo das seitas é que elas afastam as pessoas da verdade de Jesus Cristo e as desviam para o inferno. Acho que o diabo está fazendo a festa entre os crentes também. Sabe por quê? Porque muita gente acha que a prescrição de Deus para a salvação é intelectual. É uma conscientização racional de que Jesus morreu por mim. Existem pessoas que sabem citar versículos da Bíblia de capa a capa e enchem o peito para dizer Eu sei no que eu creio. Mas Paulo disse outra coisa. Porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Infelizmente muitos não podem afirmar o mesmo porque não sabem em quem acreditam. E se você é desses que tem apenas um fragmento da salvação, saiba que o diabo está fazendo a maior festa na sua vida. Você não pode ter apenas um fragmento de salvação. A próxima dimensão da prescrição de Deus para a salvação refere-se à vontade do homem. Quando disseram para Jesus que criam nele, ele declarou Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Toda vez que a palavra ser aparece na Bíblia, você deve fazer a seguinte pergunta E se eu não fizer isso? Permanecer na palavra significa mais do que conhecer intelectualmente e envolve a vontade do homem. Jesus disse, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Você já percebeu quantas coisas na Bíblia dependem do praticar? Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A base do praticar é o conhecer a Jesus, a Deus. E saber que sua palavra é a prescrição para a salvação. Sua palavra do céu. Você sabe o que é um discípulo? Um discípulo é um aprendiz que pratica o que está aprendendo. Quando Jesus disse, sigam-me e eu os farei, ele estava chamando os discípulos para um estágio prático. Esta é a melhor maneira de aprender, praticando. E isto envolve a vontade do homem. Muitas pessoas têm um vazio no seu ministério porque não sabem o que a palavra discípulo significa. Já perguntei a pessoas que não tinham certeza da salvação se elas se sentiriam ofendidas se alguém as chamasse de incrédulas. A maioria respondeu, eu me sentiria assim. A minha resposta para essas pessoas foi, isso quer dizer que você é um crente. Você acha que possui tudo o que a Bíblia cita referente ao novo nascimento, é isso? Por exemplo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo? Aí a maioria respondeu, não, não, eu acho que não. Aí eu pergunto, você acha que é um discípulo? O que é ser um discípulo? Elas me perguntam então, hum, será que é este o problema? Exatamente, aí está o problema. Vamos agora refletir um pouco sobre a palavra salvação. Fui criado ouvindo a pergunta, você é salvo? O que significa ser salvo? Quando o carcereiro de Filipes perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo não disse, creia no Senhor Jesus e você já está salvo. Ele disse, creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês, você e todos da sua casa. Perceberam? A resposta de Paulo foi, mais uma vez, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. A Bíblia fala sobre os que estão perecendo e sobre os que estão sendo salvos. Será que isso não dá ideia de que a salvação é um processo? É uma decisão. Jesus disse, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E aí vem a promessa maravilhosa, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Espera um pouco. Sobre o que Jesus estava falando? Do que somos salvos? Somos salvos da condenação do pecado, principalmente da condenação futura do pecado, mas somos salvos também das consequências do pecado. Quando Maria ficou grávida, um anjo deu a seguinte instrução a José, referente a Jesus. Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não iria perdoar o povo dos seus pecados, mas salvar o povo dos seus pecados. Salvar de todas as consequências do pecado. O pecado tem consequências. O pecado leva a uma vida de escravidão, e viver como escravo não é nada agradável. Viver como escravo do pecado, imaginem, Deus não queria que seu povo vivesse em escravidão. Por isso, o libertou. Jesus não ignorou uma mulher que era escrava de uma doença, havia 18 anos. Não importou se era sábado. É, Jesus libertou aquela mulher mesmo assim. A salvação envolve em libertação. Libertação. A salvação significa a libertação de uma vida que estava sendo desperdiçada. A palavra libertação é uma das palavras-chave usadas por Jesus quando se referia ao pecado e às suas consequências. Você já ouviu, você conhece esse texto que eu vou ler agora, e quero que você preste muita atenção. Está em João 3,16. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê. Não desperdice a sua vida, mas tenha a vida eterna. E você, será que não está desperdiçando a sua vida? Essa é uma pergunta que somente, claro, você pode responder. Você não está desperdiçando a sua vida? Tem certeza? Será que você não é um escravo do pecado? É, ser um escravo é uma coisa muito séria. Por isso, hoje no mundo, é proibido a escravidão. Infelizmente, muitos são escravos ainda. Não apenas no pecado, mas fisicamente também existem crianças escravos, mulheres escravos, enfim. Mas, ser escravo do pecado? Essa é uma tragédia para qualquer vida. Ser escravo de um vício é uma tragédia para qualquer pessoa. Você pode ser liberto agora, de qualquer vício, de qualquer situação que esteja prendendo você. Seja liberto. Isso pela verdade. A verdade quer libertar você. Quem é a verdade? Jesus. O que fazer? Aceite-o plenamente na sua vida. Deus rebençoe. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Inscreva-se. Obrigado.